Marcelo, você fez um cabelo Marcelo, nossa, que que é isso? Meu Deus, aí filhão, que que é isso aí? Rapaz, você é maquininha Eu me chamo Henrique, seja bem-vindo ao canal InKitsGamer Só dá vergonha sim gravar vlog, tá? Vocês aí eram o todo mundo diferente com os carros aí, pera aí Mano, acabou de desamarrar o cardaço aí família Mano, vocês me perguntam se dá um pouco de vergonha gravar vlog, dá vergonha sim, mano Por que, mano, eu quero vergonha? Mano, só dá uma tal celular, velho, já dá vergonha E mano, vocês estão vendo aí que eu tô de boné Sim, eu tô de boné, pois eu raspei minha cabeça, maluco Retardado por acaso? Mano, eu fico uma vergonha de andar agora, mano, sério mesmo Pra quem não sabe, eu não entendeu nada, eu fiz um desafio na internet aí, no YouTube, na minha live E se eu atesse 520 inscritos, mano, eu ia raspar a cabeça, velho E tipo, eu me enxergido nada inscrito na minha live, vocês não compartilharam o vlog e muito, deu muito inscrito na minha live Aí depois ficou uma forma, a semana foi passando e eu raspei minha cabeça Bom, família, fiquei muito feliz com a ajuda de todos vocês aí E... mano, não tem nem como agradecer vocês aí, família Então é nóis aí, família, eu vou voltar a gravar só daqui Então é um tempinho aí, vou dar um corte aí no vídeo aí E tamo junto, família Ah, é nóis Se você é novo aqui, sejam bem-vindos Meu nome é Henrique, seja bem-vindo no canal Enquitos Gamer Família Enquitos Mano, dá um pouco de barulho aí no final do vídeo Porque eu tô na rua, mano Eu não sei se eu vou continuar gravando o vlog É sim, mano Porque eu não sei se eu vou dar a continuação de vlog, mano Porque faz muito barulho, é foda, tem que ficar falando alto Já tem meio que vergonha ainda de falar alto ainda O bagulho aí é foda Mas tamo chegando aqui no serviço aí, família Mano, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí E, mano, cê é louco, mano Eu vou passar um cara de bike aqui Ah, pah, esse Batman Gadeira, família, não vou assistir o vício aí, não Mas é nóis, família Tamo junto aí É, só vou gravar um bracinho ali perto do estacionamento ali só Que já vou encerrar esse vídeo aí Tamo junto aí, família É nóis Pah, eu falei que eu ia gravar ali, mano Mas só que, mano, cê é louco, velho Olha o tanto de gente que tem ali, mano Cê tá maluco, velho Não consegue, né? Eu não vou gravar não, hein Cê tá, né, louco Ai, cê, tem maior vergonha agora, hein É nóis, família Tamo junto aí Falou Fica um forte abraço aí pra vocês E até mais A gente é aqui no serviço aí É nóis aí Tamo junto Fica um forte abraço aí, família Tamo junto aí, família É nóis Partiu E hoje vai rolar live aí É nóis aí Pra quem quer conhecer o quinto bastidores aqui Esse é o caminho Rapaz É nóis aí Tamo junto Partiu Partiu aí, família Cê é louco Tô gato tão, hein Nossa, sério É Agora tira desgraça do cabelo Meu Deus São Os meus amigos Ao verem o meu cabelo cortado Vamos lá, né Marcelo Você fez um cabelo, Marcelo Nossa Que que é isso? Meu Deus Aí, filhão Que que é isso aí? Rapaz Você é maquininha Nossa, que bom Você tem muito tempo que tá Fala, família Eu acabei de chegar aqui em casa aí, mano Tá um tempo da hora lá Tá um clima legal lá Gostoso de ficar lá fora E, mano Como vocês estudaram Vê aí Vocês viram a reação dos meus amigos aí Ao verem a cagada que eu fiz no meu cabelo Mano É uma cagada mesmo, velho Cê é louco, velho Mas aí, mano Tô felizão aí Tô felizão aí Porque eu cortei meu cabelo E porque eu aceitei os seus desafios E também eu desafiei vocês também, né Mano Cê é louco Apareceu até gringo na minha live, família Tamo junto, mano Um forte abraço E eu vou mudar o nome do meu canal para Enquetos Vlogs É, mano Eu vou tirar o Enquetos Gamer E vou deixar Enquetos Vlogs Enquetos Vlogs Tamo junto aí, família Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui E fui Mano Vou editar o vídeo Já vou postar ainda hoje No dia 28 de novembro Tamo junto aí, família Forte abraço Fica com Deus E fui Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus